Tenho vivido dias entre dias e mais dias em que o sol não quer expor Não há fadiga, grito aos inimigos em que dia, mês e hora Oh meu amor, sai de visitas, chuta as solidões e diz amém Eu ouço anjos que anunciam Coca-Cola as iguarias Quem vê o banquete não sabe o que tem Eu ouço anjos que anunciam Coca-Cola as iguarias Quem vê o banquete não sabe o que tem Tenho vivido dias entre dias e mais dias em que o sol não quer expor Não há fadiga, grito aos inimigos em que dia, mês e hora Oh meu amor, sai de visitas, chuta as solidões e diz amém Eu ouço anjos que anunciam Coca-Cola as iguarias Quem vê o banquete não sabe o que tem Eu ouço anjos que anunciam Coca-Cola as iguarias Quem vê o banquete não sabe o que tem Por esses dias saio desta filha e passo a barca andar Desse oceano vou para as índias No outro elefante travo caro o que se quer Especiarias eu faço fé em compras No mercado de ilusões Eu ouço anjos que anunciam Coca-Cola as iguarias Quem vê o banquete não sabe o que tem Eu ouço anjos que anunciam Coca-Cola as iguarias Quem vê o banquete não sabe o que tem Vai! Por esse dia saio desta filha e passo a barca andar Nesse oceano vou para as índias No outro elefante travo caro o que se quer Especiarias eu faço fé em compras No mercado de ilusões Eu ouço anjos que anunciam Coca-Cola as iguarias Quem vê o banquete não sabe o que tem Eu ouço anjos que anunciam Coca-Cola as iguarias Quem vê o banquete não sabe o que tem Eu ouço anjos que anunciam Coca-Cola as iguarias Quem vê o banquete não sabe o que tem Eu ouço anjos que anunciam Coca-Cola as iguarias Quem vê o banquete não sabe o que tem Eu ouço anjos que o banquete não sabe o que tem Eu ouço anjos que para as iguarias Eu ouço um minuto para as iguanas Eu ouço um minuto para as iguarias Obrigado.